Mas aí, qual que é o ponto? O ponto que eu ia falar é o seguinte Com todo respeito, mas assim, vou dar a minha opinião Sincera, tá ligado? Cara, às vezes Não tô falando sempre É legal você tá fudido nesse jogo Você aproveita o jogo É estressante, é exaustivo Você perde um pouco de sanidade Não tô brincando, tá? True da true, é meio complicado Beleza? Só que é legal Às vezes você tá fudido, por quê? Você tem que juntar time, é desafiador É, eu não vou conseguir ver o chat agora, tá? Eu vou fazer esse boss aqui, que ele é meio scan Se eu marcar, eu vou morrer, ele vai resetar Beleza? Então assim, o que que acontece? É legal às vezes você tá fudido nesse jogo Porque você te motiva a pensar fora da caixa Juntar time Fazer a parte que o jogo te propõe e tal Então assim, é legal Não é legal você tá sempre fudido Porque isso te tilta Mas o que eu quero passar pra vocês é Quando você tá fudido, todo respeito à palavra Pouca gente vem te ajudar Pouca gente vem te ajudar, tá ligado? Então assim, dê valor nas pessoas que te ajudam Quando você tá fudido no jogo Ou querem participar do scan Tá ligado? E lembrando que o scan é uma parte divertida do jogo Pô, mas é legal você ir Não conseguir matar um boneco nem nada Cara, quando você consegue matar É prazeroso É divertido com o seu time e tudo mais Só que as pessoas querem jogar No lado mais confort da vida Tá ligado? Não dá pra julgar elas Mas a pessoa que quer sempre jogar No lado que tá ganhando Ela tá perdendo parte do jogo E cada um, cada um E por que eu tô te falando isso? Cara, ó Palavras Pra não falar assim Pô, é o ponto de vista do Marco Velho Cara, eu vou usar palavras do DDD De um clipe que eu vi dele Nunca conversei com ele em Discord Assim, pessoal De um clipe dele Sabe o que ele falou no clipe dele? No clipe lá? Ele tava falando da Hashiras Pô, Hashiras aí realmente Pô, admirável Pô, não sei o que Os cara É cachorro louco de PVP E tal Não sei o que Não sei o que Não sei o que Beleza Elogiou os caras Achei legal Porque eles são inimigos E tal Mas Só que tipo assim Cordial da parte do DDD Só que o DDD falou uma coisa Muito verdade Pô, é foda Mas Se uns caras comprassem Uns bonecão E colocasse lá Ia ser um rolê massa PVP da hora E a Hashiras não tem Um mega bonecão Entendeu? E faz falta E por que eu tô te falando isso? O DDD tem toda razão Cara Não falta gente Com o dinheiro Ou com o bonecão Mas ninguém quer meter O bonecão no scan Inclusive Muita gente Muita gente Enquanto tá ganhando Tá surfando Na vibe De tamo batendo Tô catando recursos E tal No momento Que para de catar recurso No momento Que começa a perder Vai tudo pro marketing Esse servidor aqui Não é farpas Tá? Eu tô falando numa boa mesmo Porque parte do nosso time Embalou também Mas a média Que tava aqui Os caras estavam esmagando nós No momento Que a gente começou a ganhar E tal Nisso aqui Tá embalado Vai lá e procura No servidor Aqui pra você ver Tem vários Médios embalados Com todo respeito Mas tem Por quê? Por que que não Continua jogando o jogo De outra maneira? Tá ligado? Porque deixou de estar No lado e tá ganhando Então assim Eu não tô farpando a média Eu tô farpando jogadores Que é a maioria Nesse jogo Infelizmente Desculpa a palavra Que não gosta Que não gosta de estar Fodido Vocês não sabem O peso Eu falei isso Pode apertar pro Samuka Falei o seguinte Ó Falei pro resto Falei ó Vocês não sabem o peso Que é jogar Do lado que aí Os coreia tá Os cara Cai matando em cima Os cara Mano Os cara vai dar um jeito Tem alguma coisa Que tá muito Tranquilo Nós tava com timão E tal E o move ia ser surpresa Eu falei Mano Tem alguma coisa Que não tá fechando Esses caras Sempre dão um jeito Dito e feito O pilot catou Vazou tudo lá Pulou SA em cera Na nossa bota Nós ficou fudido Mas posso te falar Foi a parte mais legal Do jogo Tá fudido daquele jeito A gente Não por opção Tava num lugar A gente tinha uns bonecão Muito forte Que era bem legal Bem legal Tá E a gente tava fudido Então a gente aproveitou O jogo e tal Foi bem divertido Ninguém queria pular Pro nosso lado Sejamos sinceros Ninguém queria pular Pro nosso lado Tá ligado Ninguém queria pular Pro nosso lado É Pra ajudar A gente não tinha perspectiva De ter ajuda E mesmo assim Foi uma das épocas Mais divertida e tudo mais Onde eu quero falar pra você Cara Bota a mão na tua cabeça Se você joga esse jogo Cara Experimenta ficar fudido Uma vez É legal Uma vez Mas com uma galera Que gosta de ficar fudida Ou seus amigos Pega os amigos Seu brother Seu time tal Tal Não sei o que Eu tô te falando isso Por quê? Porque dá graça Pro jogo Ter um PVP Porque se você Sempre ficar escolhendo O lado que tá ganhando Pra tal Não sei o que Cara Não tem graça O jogo E pode ficar tranquilo Que vai ter muito PVP No NA No SA O jogo é PVP Agora eu vou usar Palavras de outras pessoas Eu tô usando palavras De pessoas Que eu não converso diretamente Mas pra mim é mod boa E eu vejo nos clipes O DJ DJ é um cara bem sábio Assim nos clipes Que eu vejo ele falando as coisas Ele falou o seguinte Cara Pode ficar tranquilo No momento que tiver paz Vão brigar por algum motivo O DJ fala alguma coisa Assim nos clipes e tal E eu falo a verdade Tá ligado? Então tipo assim Cara No momento que tiver tudo paz Vão brigar E pode falar uma coisa pra você Enquanto seu time está fodido Desculpa usar muito essa palavra E tudo mais Tudo funciona Todo mundo Ninguém cata nada Cada baúzinho Na vitória Os caras fortes lutam Os caras mais fracos Pegam a baú Tá tudo mais Pacificou Carou o PVP Um olha pro lado Isso aí é a história do Mirinha Não tô falando de agora Tô falando a história do Mirinha Tá ligado? Tô falando a história do Mirinha De um ano Em um ano Isso não é a situação aqui Isso aqui não é a situação Da Oceania Não é nada Eu tô resumindo Não tô dando nome aos bois Cara O negócio é o seguinte Em um ano de Mirfor Que eu vou te falar o seguinte Pode perguntar pro seu time Ou você sabe que isso é verdade Seu time nunca tá nada No momento que o seu time Começa Pacificou Seu time tem uma oportunidade Um olha pra cara do outro Começa a brigar É chega a ser feio Tá ligado? Chega a ser feio Chega a ser feio Tá ligado? Ninguém tem nada Tá tudo bem No momento que tem Cada um puxa pro seu lado É loucura Tá ligado? Primeiro de conversa Muita gente embala Por causa disso Inclusive Beleza? Então assim Esse jogo É um jogo de dominação Se você quer que seu boneco Progrida sempre E tudo mais Cara Você não tá preparado Pra jogar guerra E se você não tá preparado Pra jogar guerra Você não tá preparado Na minha opinião Pra aproveitar A melhor parte do jogo Que é o PVP Óbvio que se você tiver 100% no PVP Todo o tempo Seu boneco não progride Só que se você Só que você tem que pensar O seguinte Aprende isso Com o O O Carlos 9090 Carlos 9090 Um level 76 Que tirava o sono Da galera forte Por que? O cara Era o capeta O cara tinha o poder De encher o saco O cara era o que dá dengue Tá ligado? O terceiro do que você tá Tá em paz Agora sim E posso te falar uma coisa Com você? Galera Numa boa Isso eu tô falando Não é pra farpar a galera Não É só a tru da tru Beleza? A gente pulou aqui no 34 Ferrados Fudidos Beleza? Mas fudido assim mano Fudido mesmo Tá ligado? Lascado Cara Cadê a galera do chat Que nessa época Que falou assim Oh posso jogar com vocês? Oh tem uma continha assim A sala Quero jogar com vocês Ninguém mano Cara Ninguém Ninguém Fiz reunião Com um monte de clã Chamei um monte de gente Só o Yankee Que é maluco O Yankee foi o único Que veio O Yankee é doido tá O Yankee Eu falei assim O Yankee Seguinte mano Vai fazer um move Meio arriscado? Você quer jogar com nós? Aonde que é? Eu falei Não posso falar Ele topou E tá com nós aí A galera gosta pra caramba dele A gente põe demais Mas assim Cara Conversei com muita gente Muito time Todos os times Que você imaginar De lados Assim Que tal Cara Ninguém quis vir Ficar fodido Tá ligado? Agora que tá pacificado Tá jorrando gente Querendo ser recrutado Essa é a grande verdade Eu podia ficar quietinho Mas a grande verdade E tá tudo certo Não tá errado tá? Esse é um servidor muito legal A galera da Snack É muita gente boa O que eles fazem aqui Eu não vejo lugar nenhum No mirinha Em toda a história Que eu já joguei esse jogo Beleza? Estava bem claro Só que Eu tenho que falar a real Que é Agora tá jorrando gente Pra jogar Por que tu não cuida Dessa sua tosta Cara Mano Você não tá noção É refluxo isso Eu já fui No laringologista Eu já fui No torrino No gastro Já fiz umas duas Endoscopia Já tomei antibiótico Dois meses Cara Quem tem refluxo É uma situação difícil Mas é só um desabafo mesmo Porque tipo assim Realmente E assim Recrutem Apliquem no recrutamento Da Snack Mas não dá pra me deixar De falar Como tem gente Que aplica agora E como a hora Que nós tava fudido Uma Mano Cara Ninguém falava Se eu posso colar e tal Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br